E nós recebemos através do WhatsApp da TV Tribuna um vídeo que denuncia a superlotação no Hospital Getúlio Vargas. As imagens mostram um corredor lotado. É possível ver dezenas de pacientes deitados em macas e até apenas sentados em cadeiras. As macas e as cadeiras estão bem próximas. É possível ver também bolsas e sacolas nas cadeiras e embaixo das macas. As imagens mostram também pessoas em pé, possivelmente acompanhadas de pacientes. O vídeo mostra ainda que até mesmo o equipamento onde são colocadas as bolsas de soro e remédios está sendo compartilhado por pacientes. O mais absurdo de tudo isso é o fato de que o que deveria ser o corredor do hospital ter se transformado em uma enfermaria. Existem até pessoas que vão para aí como acompanhantes. Você percebe que tem gente que está claramente aí na qualidade de pacientes e outras pessoas que estão como acompanhantes. Mas muitos acompanhantes entram sadios e saem doentes por conta da superlotação que transformou o corredor em enfermaria. A gente recebeu também a denúncia de um cidadão que recebeu alta de um outro hospital público aqui no Recife. Mas por falta de ambulância continua lá. Quer dizer, não é só falta de recursos. Tem muito de má gestão, tem muito de desorganização, de esculhambação, de falta de atenção por parte do poder público no atendimento a este que é um dos pontos mais importantes da gestão pública, que é a questão da área de saúde. Sobre isso aí, a direção do Hospital Getúlio Vargas reconheceu a grande demanda de pacientes na emergência da unidade e ressalta que, apesar do grande número de pacientes, o HGV mantém suas portas abertas e não recusa nenhum usuário, garantindo a assistência a todos. A direção esclareceu ainda que o serviço está funcionando em sua plena capacidade, com todos os leitos disponíveis. A Secretaria Estadual de Saúde disse que as obras de ampliação da emergência do HGV estão paralisadas por causa da contratação de uma nova empresa para realizar o serviço. Um novo contrato foi firmado na terça-feira passada e a ampliação será retomada no começo de setembro. A conclusão está prevista para 2018. Então, pelo que a gente observou aí, a culpa não é da direção do HGV, que está tendo uma demanda grande. A culpa é da Secretaria de Saúde do Estado, do Governo do Estado, que não está conseguindo gerir o sistema de forma que evite a superlotação e as condições desumanas em suas unidades. Porque o que a gente está vendo comprovadamente nesse vídeo aí é uma situação desumana. Algo que, há alguns anos, com promessa de três hospitais, 300 UPA, 400 mil UPAs, a gente pensava que não existiria mais. Mas, conforme a gente está vendo aí, infelizmente continua existindo e, se bobear, está até pior do que já foi.